Mãe, vamos brincar, vamos brincar, ela está dormindo ainda na minha cama. Hum, tive uma ideia, vou pegar a minha gaita, vou tocar essa gaita e com certeza ela vai acordar. Ela não acordou com esse barulhão, meu Deus, tive uma ideia. Vou pegar a minha guitarra, com certeza ela vai acordar com isso. Ela não acordou. Deixa eu ter uma ideia. Tive uma ideia, vou tocar minha violão. Vou tocar meu violão. Ai, ela também não acordou. Espera aí. Vamos ver se ela acorda. Ela não acorda. Ai, quer saber? Já sei. Vou tocar uma música. Minha mãe chamando. Ah, e sabe que nem a minha mãe só que vai acordar. O prédio todo vai acordar. Minha mãe chamando. Minha mãe chamando. Que eu estou atrasada. Espera aí que logo eu estou toda arrumada. Não é mole ser assim, vivendo nesse mundo louco. Ele acordou. Ai, ela também não acordou. Quer saber? Já sei. Vou deixar ela dormir. Ela acordou hoje muito cedo. Mamãe, você acordou? Que soninho bom. Agora vamos brincar, minha filha? Mamãe, agora eu que tô conçando